Parabéns pra você, minha passada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha passada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha passada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha passada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida